Mais de 100 profissionais da saúde de várias regiões do estado participaram. O fórum foi realizado no auditório Antonieta de Barros na Assembleia Legislativa. O objetivo foi apresentar as mais recentes informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais, que provocam inflamação no fígado, mas são silenciosas e podem levar à morte. Os índices registrados em Santa Catarina preocupam. Enquanto no Brasil há 6,9 casos de hepatite B para cada grupo de 100 mil habitantes, aqui no estado são 19,7 casos. A região oeste é a que registra maior incidência. 7% da população tem o vírus, o equivalente a 14 mil pessoas infectadas. Já a hepatite C ocorre mais no litoral e também em grande número. Enquanto no Brasil são 5,4 casos por 100 mil habitantes, em Santa Catarina são 9,3. Em Florianópolis o índice assusta. 29,7 casos para cada grupo de 100 mil moradores. Santa Catarina tem um perfil bastante específico nas hepatites. Nós temos uma grande concentração de casos de hepatite C na região do litoral, muito focado a transmissão, com o uso de drogas e elementos que picam, que cortam e que furam, a transmissão parenteral que a gente fala. E na região oeste uma transmissão muito intensa da hepatite B, por características até históricas, desde a época da migração com a transmissão sexual e também parenteral acontecendo lá. Os participantes destacaram que há cinco tipos de hepatite, mas a B e a C são as que mais preocupam. A transmissão pode ocorrer de várias formas, entre elas a sexual, via transfusão de sangue e o contágio pelo contato com sangue ou fluidos corporais. Por isso, os médicos recomendam cuidado com instrumentos de manicure, agulhas de tatuagem, colocação de pírcings e o compartilhamento de escovas de dente, lâminas de barbear e seringas. A médica Elisa Catapan é responsável pela área de hepatites do Ministério da Saúde. Ela veio de Brasília para divulgar as novas formas de tratamento, mas reforçou que o importante mesmo é se prevenir, mas contra a hepatite C só resta mesmo redobrar as precauções. O que pode fazer para se prevenir? Da mesma forma que se previne HIV, sífilis e gonorreia, o uso de preservativo é fundamental, tanto o preservativo masculino como o feminino. Mas o uso de preservativo, além de tudo, previne de gravidez, que antes era o objetivo primário do preservativo, era evitar gravidez, no antigamente. Agora, é também para todas as outras doenças sexualmente transmissíveis. A iniciativa para a realização do fórum foi da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado e da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O deputado Neody Sareta, do Partido dos Trabalhadores, é presidente da comissão e autor da lei estadual que criou a Semana de Combate às Hepatites em Santa Catarina, celebrada sempre na terceira semana de maio. O objetivo da lei é divulgar a importância do controle da doença, que é um problema de saúde pública. Estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que em todo o mundo, 400 milhões de pessoas tenham hepatite B ou C. Há um projeto de tornar essa semana como a Semana de Preocupação em relação às hepatites virais e estamos aqui para divulgar os dados, as estatísticas e também palestras que serão dadas no sentido de aprimorar as condições de diagnóstico cada vez mais precoce e acesso ao tratamento das hepatites. Trabalhar ações conjuntas para, de fato, prevenir a hepatite e também nos casos já contraídos, os mecanismos de tratamento e de acompanhamento da evolução dela. Obrigado. Obrigado.